Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal de quiz. Hoje preparem-se para um desafio emocionante, porque estamos trazendo um quiz que vai testar seus conhecimentos e garantir muita diversão. Serão 20 perguntas e você terá apenas 10 segundos para responder. Prontos para começar? Antes peço que inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos começar? Então vamos lá! Qual é a capital do estado do Pará? A. Belém. B. Palmas. C. Rio Branco. Qual é a capital da Colômbia? A. Quito. B. Assunção. C. Bogotá. Qual país não faz fronteira com o Brasil? A. Argentina. B. Paraguai. C. Chile. Qual estado não pertence à região sudeste do Brasil? A. Minas Gerais. B. São Paulo. C. Paraná. Qual é a capital do Japão? A. Tóquio. B. Pequim. C. Seul. Qual é o planeta mais próximo do Sol? A. Vênus. B. Marte. C. Mercúrio. Em que ano a Revolução Francesa começou? A. 1776. B. 1789. C. 1804. Qual é a capital da Austrália? A. Sydney. B. Canberra. C. Melbourne. Em que ano a Primeira Guerra Mundial começou? A. 1914. B. 1918. C. 1922. Qual é o maior país do mundo em área territorial? A. Rússia. B. Canadá. C. China. Qual é a capital da França? A. Berlim. B. Madri. C. Paris. Qual desses países não pertence à Europa? A. Espanha. B. Andorra. C. Japão. Qual desses países não fala português? A. Brasil. B. Angola. C. Etiópia. Quanto que é 10 vezes 8? A. 80. B. 18. C. 800. Qual a raiz quadrada de 81? A. 9. B. 5. C. 8. Quanto é 10 vezes 6? Dividido por 10 vezes 6? A. 1. B. 36. C. 12. A. 1. B. 36. C. 12. A. 1. B. 36. C. 12. A. 1. B. 37. C. 12. A. 1. B. 37. C. 12.